Olá, eu sou o Thiago Costa e nesta aula você verá Como utilizar o RStudio Cloud A leitura e manipulação dos microdados Saeb 2019 Relacionamento, proficiência e questionários Antes de a gente começar a utilizar o RStudio Cloud Nós precisamos baixar os microdados do Saeb 2019 Para tanto, devemos acessar novamente o site do INEP Clicarmos aqui nessas três barrinhas no canto esquerdo Vamos até acesso à informação E no acesso à informação Nós vamos buscar dados abertos E depois microdados Vai carregar a página Depois a gente arrasta essa página para baixo Até aparecer Saeb Clicamos sobre o Saeb E vão aparecer todos os microdados disponíveis Nós vamos clicar aqui em microdados do Saeb 2019 Depois que você baixou Então, talvez baixou os dados do site do INEP Os microdados Você vai extrair, então, esses dados E aí, após isso, nós teremos uma pasta aqui Microdados Saeb 2019 E dentro dessa pasta nós teremos vários dados Várias informações que o INEP disponibiliza Para nós, nós vamos utilizar TS Underline Aluno Underline 9EF Que é relacionado ao nono ano Que são os dados do nono ano Na aplicação do Saeb 2019 Que está dentro da pasta dados E também, como forma de exploração Do que nós queremos fazer Nós vamos ter que ler O dicionário Relacionado aos dados Então, a gente entra aqui na pasta adicionário E aí, a gente pode abrir esse arquivo do dicionário E verificar Quais são as informações que nós temos Então, nós temos várias planilhas Depois que esse arquivo abriu Nós temos várias planilhas O que nos importa agora É a que nós vamos utilizar Então, que é o TS Aluno 9EF E o que nós temos nesse TS Aluno 9EF Várias informações Relacionadas à prova Que dão características Ao dado em si Então, vão relacionar a região Ao estado Ao município Se ele fez a prova ou não Qual que era a prova O tipo de prova que era Também relacionado Aos vetores de resposta dele A participação dele no extrato Como já foi explicado lá Quando você vai fazer a expansão Se ele fez a prova censitária Ou se ele fez a prova amostral Então, o quanto que isso traz informação E também nós temos as proficiências Tanto na escala 01 Uma escala inicial Antes da última transformação Para a escala 250-50 Como já é explicado Que é o divulgado na escala SAEL E também nós temos informações do questionário Aqui faz importante Se faz importante esclarecer O quanto que os questionários Eles são importantes Para o entendimento Da própria proficiência Das médias que são calculadas E por quê? Porque ele traz Ou ele tenta, pelo menos Trazer a realidade Indícios da realidade Em que esses instrumentos Foram aplicados Então, no caso A ideia é de dar um contexto A essa medida Então, nós temos questionários Que são aplicados aos estudantes E que vão variar Desde informações Ao que ele entende Por algumas coisas Desde que ele entende A realidade da escola Da realidade da casa dele Informações sobre o livro socioeconômico Então, algumas Aparelhos Ou outras informações Que vão dar Condições de nós entendermos Tanto o livro socioeconômico dele As pessoas que moram com ele Alguns aparelhos Que eles têm O próprio consumo Salários A escolaridade da mãe Do pai Então, todas essas informações Elas vão contribuir Para que a gente possa entender Tudo que está relacionado A proficiência São diversos estudos E normalmente Classificados como Fatores associados Então, são estudos De fatores associados A proficiência Então, o que Que poderia explicar Aquele tipo De rendimento Dos estudantes Além de termos Informações também Das escolas Informações do diretor Do professor Todas essas informações Elas podem Dar um contexto Em que essa medida Foi obtida Então, isso é muito importante Para que a gente possa entender Como que ela foi obtida Então, nós temos aqui Aqui como é um exemplo rápido Mas vocês podem explorar mais Por isso que eu estou falando Do dicionário A ideia é que vocês explorem mais Utilizando o RStudio Cloud Então, aqui eu vou utilizar A questão 2 Questão 2 aqui Tx Underline Resp Underline Q002 Que vai falar sobre Qual é a sua cor Ou a raça A pergunta foi essa Nós também vamos utilizar A tx Underline Resp Underline Q004 Questão 4 Que é sobre a escolaridade Da mãe Ou o responsável Por ele E também A gente pode utilizar A questão 5 Que é sobre O pai Ou o homem Responsável por ele Nós vamos utilizar Então, essas três variáveis Mas vocês podem Ideia Na realidade a ideia é essa É que vocês peguem Esse ferramental todo Que eu vou explicar Nessa aula E possam ir mudando A partir de vocês julgarem Ser interessante E ver as relações Que existem Ou estabelecendo Alguns filtros Então, você vai acessar O RStudio.Cloud Precisa fazer Uma conta Para que você possa Ter acesso Depois, feito isso Você pode criar um projeto Todas as informações Mas eu vou explicar Mais ou menos Aqui na tela O que nós vamos Encontrar de informações Então, isso aqui É uma linguagem A linguagem R Nós estamos utilizando O RStudio.Cloud Que está na nuvem Para que a gente possa Fazer algumas manipulações Sem ter que instalar Nada no computador O importante Salientar Que como a linguagem R Ela utiliza A gente acaba Utilizando A memória RAM Do computador Aqui nós temos Uma limitação De memória RAM No RStudio.Cloud Nós temos 1GB Então, nós vamos fazer Todo um movimento Para conseguir trabalhar Com os dados Do microdados Sem extrapolar Esse 1GB De RAM Então, quando vocês Abriram O RStudio.Cloud Nós teremos Uma visão Parecida com essa São praticamente Três telas Porém, quando a gente Trabalhar Com o script Vão virar Quatro telas Então, nós temos Uma tela Que é um console Uma parte Como se fosse Tudo que foi executado Vai aparecer Que é essa De esquerdo Aqui, a maior Console Como se fosse Uma grande calculadora Por exemplo Se eu digitasse Aqui 2 mais 2 E apertasse Um enter Ele daria a resposta Então, é como se fosse Uma grande calculadora E tudo que foi executado Aqui vai aparecer Do lado direito Em superior Nós teremos Uma tela Onde vai aparecer Todos os dados Que a gente carregar E o inferior São várias informações Mas a mais importante Aqui Essa primeira Do files Porque nós precisamos Subir Alguns dados Aqui Então, o primeiro Dado A gente vai subir Esse upload Aqui Fazer um upload Será Nós temos que escolher Aqui Onde está Aquela pasta Dados Que eu citei Anteriormente Então, você Escolhe Vai até a pasta Dados E pega O ts Underline Aluna Underline 9ef E faz o upload Desse dado No próprio RStudio Cloud Também É importante A gente vai disponibilizar O script Análise Saeb Underline Saeb Que onde já está Toda a organização E que você Vai poder Utilizar Aqui Conosco Então, aqui Depois que você fez O upload De todos eles A gente pode vir aqui Embaixo do edit Clicar nessa pastinha E ele vai abrir Onde estão Os arquivos Aqui Que nós fizemos No upload No caso Aqui nós temos O análise Saeb Que é o script Que nós queremos utilizar Vamos colocar Para abrir Ele vai abrir E o que nós queremos Aqui Só para entender Então, nós temos aqui Um script Vou tirar Essa informação Nós temos aqui Um script Que nós vamos utilizar Certo Nós temos Um script Que nós vamos utilizar E para tanto Nós vamos precisar De dois pacotes Pacotes São códigos Já pré-estabelecidos Por uma comunidade Que vem sendo Que eles vão sendo Desenvolvidos Por várias comunidades Por várias pessoas Que fazem parte Da comunidade E que facilitam Ou executam Algumas tarefas Então, no caso Aqui nós vamos utilizar O data table Vai facilitar Para que a gente possa Consultar Os microdados Porém Sem carregá-los Totalmente Na memória E também vamos usar Aqui o Deply Que vai nos auxiliar Na manipulação Desses dados Então, nós primeiro Precisamos rodar E aí, para rodar Aqui é só você Selecionar E apertar Ou Run Ou Ctrl Segurar o Ctrl E apertar Enter Esses dois movimentos Aqui Não haveria necessidade De selecionar Só colocando o cursor Na linha Ele já Colocando o cursor Na linha Ele já Entenderia Que você quer Rodar aquela linha Mas se você selecionar Não tem problema também Então, nós temos Que instalar o pacote Ele vai instalar Todo o pacote Depois que você Instalar o pacote Você vai selecionar Library Para carregar Então, esse pacote Na biblioteca Importante, então A gente roda ele Também vamos Instalar o pacote Deply E também Depois que instalou Carregar Esse pacote Na memória É importante observar Aqui embaixo Lembra que agora Ficou quatro janelinhas A janela aqui No canto esquerdo Embaixo Ou inferior Onde está o console Sempre que Aparecer novamente Esse sinal De maior Q Significa que Você já rodou E agora O cursor está Para que você Possa executar Novamente algum comando Então, depois que você Instalar ele Você pode instalar A instalação Você fica observando Se já aparece Esse cursor Feito isso O que nós queremos Agora é o seguinte Nós queremos Então carregar Algumas informações Que vamos julgar Ser importante Para essa aula Mas o importante O mais importante Aqui É tentar compreender O script Para que você Possa fazer Modificações Então, o que eu Estou fazendo aqui É salvando Em data frame Aqui dados Underline 1 O que? Uma consulta Nos dados TS Aluno 9EF Lembra que a gente Só subiu ele Para files A gente não carregou Ele na memória Nós vamos fazer Então uma consulta Nesses dados Lá onde o 9EF O TS Aluno 9EF A primeira linha É uma linha De cabeçalho E também Nós vamos selecionar Quem? Nós vamos selecionar ID Região ID UF Proficiência em LP Proficiência em MT E nós Como eu disse A questão 2 Que era relacionada Com raça A questão 4 Que era relacionada A escolaridade Da mãe Ou mulher Que cuida dele Responsável E a questão 5 O pai Escolaridade do pai Ou do homem Responsável Então o importante Aqui É que depois Que a gente Então carregou Esse pacote Na biblioteca A gente pode selecionar Então Tudo Toda essa parte Do código E rodar O que vai acontecer Então é Ele vai até os dados Percebe aqui embaixo No console Que ele está carregando Então ele vai Até os dados Até essas Variáveis E ele vai carregar Essas variáveis Agora na memória Se você olhar No canto superior direito No que está escrito RAM Agora RAM A memória RAM Ele está dizendo Para você Olha Estou carregando Já com peito Da memória Porém aqui Eu já fiz um teste Com essas variáveis Aqui Se a gente mantiver Essa quantidade De variáveis Vai aumentar muito A gente vai conseguir Carregar Se tem nenhum problema Já carregou Percebe Como aqui no console Já voltou lá Aquilo que eu tinha Dito para a gente observar Indicando que o console Está ok Nós não vamos carregar Mostrar Nada disso O que a gente vai fazer Agora então É retirar Algumas variáveis Tudo que for Variáveis em excesso É só a gente observar Aqui no No lado direito Aqui nessa primeira janelinha Dados Underline 1 A quantidade De linhas Que tem Nós temos 2.388.931 linhas Então é bastante linha E muito pesado Para que a gente possa Simplesmente carregar Então nós vamos aqui Rodar essa outra parte Do script Porque nós vamos Tirar algumas Tudo que for Relacionado a NA Que está ligado A falta de dados Nós já diminuímos Então agora Uma quantidade E aqui o outro É para que a gente Possa fazer o seguinte Essa outra parte Do script aqui Eu vou explicar Nós vamos pegar Então o dado Zoom E vamos fazer o seguinte Nós vamos Rodar primeiro Só a variável Cor raça Então nós vamos Agrupar As respostas Os respondentes Nós vamos Agrupar Os respondentes Em cada uma Das respostas Que eles deram Então quem Respondeu A Nós vamos agrupar Quem respondeu A Quem respondeu B Isso é importante Porque lá no Dicionário Se a gente Observar o dicionário Vai dizer Quem que respondeu A Quem respondeu B Então no dicionário Se a gente olhar aqui Rapidamente No dicionário O que está dizendo lá Nessa questão Então quem responde A Responde Por branca Quem responde B Preta C Parda D Amarela E Indígena E F Não quero chamar Não quero declarar Então nós vamos fazer O agrupamento nisso É importante aqui Dizer que vai aparecer No primeiro momento Ponto E asteriscos Ponto e asterisco Relacionado a Deixar em branco Ou Marcar mais de uma vez Que também a gente pode retirar No caso aqui Depois que a gente fez Esse agrupamento Nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer Algumas operações De fato Com esses dados Então nós estamos agrupando E queremos fazer Alguma operação Então no caso aqui Nós queremos Contar A quantidade que tem Em cada um desses grupos Fazer a média De proficiência Em língua portuguesa O desvio padrão Em língua portuguesa Em proficiência Em língua portuguesa A média de matemática E o desvio padrão De matemática Então vamos rodar Perceba aqui Que a gente vai Ao invés de eu Salvar aqui Como core geral Eu vou salvar Como dado zoom E por que? Por conta da memória Então eu vou salvar em cima Depois se eu quiser Rodar novamente Eu volto E rolo tudo novamente Ah, tem uma coisa Importante aqui Antes de fazer Rodar É importante A gente vir aqui Em session Clicar aqui Em session E Fazer o que? O restart Do R E por que é importante Fazer o restart Do R? Porque isso Vai nos ajudar A liberar um pouco De RAM Perceba que estava Cheio A memória E liberou um pouco mais Mas para continuar A gente tem que voltar aqui E selecionar novamente Aqui E rodar Carregar novamente O pacote Do play Na Na nossa biblioteca Então carregamos novamente E vamos voltar aqui E agora A gente pode Ao invés de Vamos fazer em cima Para não ter nenhum problema Nós vamos rodar Então aqui E ver o que acontece Então Agora vamos rodar Ele vai fazer O agrupamento Ele fez todo o agrupamento E vamos verificar O que que aconteceu Agora Nós temos aqui Dados 1 E vamos Verificar Então perceba O que nós temos aqui Como eu disse O ponto O asterisco Nós podemos ignorar Não faz parte Da nossa análise Ele está relacionado O alixar em branco E a fazer A marcar mais de um Não tem relação nenhuma Os demais Não nos importam Então o a É quem marcou A cor branca Se declarou branco E o b É quem se declarou Com a cor preta É importante aqui Então a gente observar O que? As médias É o que nós temos Então nós temos aqui Nesse grupo Como um todo Nós não relacionamos Nós não fizemos Nenhum tipo de filtro É um total Tanto aqui Está entrando Todos os estudantes Das escolas públicas Como privadas Mas no geral Então do Brasil Nós temos Essas médias É importante aqui Também desconsiderar O F Que é aqueles Que não quiseram Declarar Mas olha só Como é interessante A gente pode observar Aqui por exemplo Que existe uma diferença Muito parecida Em relação Em relação A média De proficiência Em nonuano Em língua portuguesa Em relação A média De nonuano De língua portuguesa Daqueles que declaram A cor preta É uma provolta De mais de 20 pontos E a mesma coisa Ocorre Também Em matemática Também podemos observar Em relação Por exemplo Aqueles que Se declaram Amarelos Uma diferença Menor E muito parecida Também Essas diferenças Com aqueles Que se declaram Indígenas Ou pardos A ideia Aqui então É que a gente Possa Explorar um pouco Desses dados Talvez Agora A gente pudesse Fazer Incorporar Mais uma variável Aqui Ao invés De a gente Incorporar Somente A gente Relacionar Com A escolaridade Da mãe Porém Para fazermos Isso A gente Precisa Aqui Eu vou dar Um Restart Aqui Só para Diminuir Aqui A quantidade De RAM Que está usando Só que A gente Vai precisar Carregar Novamente Esse O data Table O próprio Reply E vamos Carregar Novamente Os dados Então a gente Quer aqui Carregar Dados Novamente Ele vai Carregar Vai Completar Vai encher A memória Como um todo Não tem problema Ele está Carregando Nós já vimos Que dá Certo Então Aqui a gente Vai eliminar Um pouco A quantidade Que tem Aqui Vamos fazer Novamente Aqui Um Restart Sei que Não é tão Interessante Que a gente Guarda No Restart Mas É uma Opção Para a gente Poder Eliminar Um pouco De Ter nenhum Problema Com a memória Vou dar Novamente O pacote E vamos Agora Acrescentar Só que Antes de fazer Isso Vamos fazer Então Acrescentar Aqui Vou dar Agora Com A taxa Resp Q004 Rodar E vamos Visualizar Então A gente Rodou Vamos Aqui Visualizar Então O dado No zoom Então A gente Tem aqui A primeira Parte Vamos Considerar Sem precisar Fazer Nenhum Tipo De Filtro Vamos Fazer A Primeira Parte Aqui Um Pouco Abaixo Tem A Letra A Então O que Nós Temos Na Letra A Onde Está O A O Que Nós Temos É Aqueles Estudantes Que Responderam Declararam Ter a cor Branca E a Mãe Tem A Escolarização Não Completou O Ensino Fundamental Ela Não Completou Até A Quarta Sérvia Ensino Fundamental Então Perceba Existe Uma Diferença Significativa Entre Eles Principalmente Se a Gente Pensar Aqui Em Relação A Quem Está Declarando Que Tem A Cor Branca Em Relação As Mães Que Não Fizeram Não Terminar O Ensino Fundamental Não Fizeram Até A Cortação No Ensino Fundamental Até O Ponto Em Relação Aquelas Que Se Declaram Que Fizeram Tem Ensino Superior Completo Há Uma Diferença Mais De Trinta Pontos Em Relação A Esses Dois Gritos Isso É Importante Em Língua Portuguesa Se a gente for Observar Em Matemática Chega Em Trinta Pontos A Diferença Se A Gente Descer Um Pouco Mais Para Aqueles Que Declaram A Cor Preta Nós Vamos Ter É B Com A É Uma Média De 235 Em Língua Portuguesa E Se a gente Pegar O B Com E Também Uma Diferença De 30 20 Pontos Aqui No Caso Significativa Então Essas São As Possibilidades Que A Poder Relacionar A Poder Organizar Isso Daqui De Uma Pouco Melhor Pode Exportar Esse Dados Para Que A A A Exportar Fazer Um Filtro Um Pouco Melhor Retirar Aquele Asterisco Poderia Fazer Isso Inicialmente Mas Mesmo Assim Mesmo Mantendo O Asterisco Aqui A gente Pode Analisar Um Pouco Mais Depois Gerar Gráficos Com Esses Dados A Ideia Aqui Era Um Pouco Mais Fomentar Um Pouco Mais As Possibilidades Que A gente Tem De Fazer Com Os Microdados Agora Se A A Gente Quisesse Salvar Vamos Digitar Isso Daqui Vamos Pegar Aqui O Dado Zoom Por Exemplo Tá Abre O Nome Do Arquivo Então Dado Zoom Vírgula E Aí O Nome Do Arquivo Vamos Colocar Aqui Assim Dado Zoom Cor Escolar Idade Mãe Ponto CSV E Nós Não Queremos Que Tenha Nome As Colunas As Linhas Feito Isso A gente Seleciona E Roda O Que Ele Fez Se A gente Olhar Aqui No Canto Inferior Direito Ele Salvou Essa Cor A Parte Disso Então Nós Podemos Fazer Que O Download Dessa Desses Dados Nós Podemos Baixar Esses Dados Que Nós Queremos Se Selecioná-lo E Trabalhar Em Outro Lugar Ou seja Um RStudio Cloud Por Exemplo Você Pode Baixar Esses Dados E A Partir Disso Você Gerar Uma Outra Informação Em Outro Local Se A 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 Então No Canto Inferior Direito Nós Temos Ele Aparece Lá O Dado Dados 1 Cor E Escolar Da Mãe A A A Gente Pode Selecionar E Aqui More E Exportar Nós Queremos Então Exportar Esse Dado E Ele Está Exportado Com a Planilha A Pode Agora Fazer Um Pouco Mais A Vontade Sem Utilizar O RStudio Cloud Poderíamos Fazer O RStudio Cloud Mas Para Não Disfrutar Com Mais Comandos A Ideia É Ela Conseguir Manipular Os Dados Sem sem ampliar ou trazer uma dificuldade maior com a própria linguagem em si. Nesta aula, você viu como acessar e utilizar o RStudio Cloud. Utilização de pacotes para manipular os microdados do Saeb. Formas de explorar a relação entre proficiência e dados dos questionários. Até a próxima! Tchau! Tchau!